Todos os dias, milhões de brasileiros passam por hospitais que atendem o Sistema Único de Saúde. A Santa Casa de São José é um desses locais. No caso dela, é chamada de Hospital Filantrópico, ou seja, um hospital particular que presta serviço ao público, sem fins lucrativos. A Santa Casa é um hospital filantrópico e que atende é o SUS, tá certo? É um convênio que todo filantrópico tem de ter, atendimento ao SUS do Sistema Único de Saúde. Isso daí é um contrato que existe e que vem recurso do SUS para a Santa Casa, para fazer atendimento dos mais variados necessidades de paciente aqui. Cada procedimento realizado por estes hospitais no atendimento dos usuários do SUS tem um valor padronizado. Esse valor é estabelecido pela tabela SUS, uma lista usada pela rede para definir a quantia que será repassada pelo governo aos hospitais, clínicas e laboratórios. Tem um recurso para atenção básica, que é feito para as ações de promoção, prevenção, vacinação, atendimento nas UBSs, e o recurso hospitalar. E o recurso hospitalar depende da quantidade de atendimentos que é realizado. Então, por exemplo, um hospital que tem um hospital que é referência para outros municípios, ele vai receber pelos atendimentos realizados e não por habitante. Já na atenção básica, nas UBSs, o atendimento é feito baseado no número de habitantes de cada município. Além da tabela SUS em São Paulo, o governo do estado criou a chamada tabela SUS paulista. A ideia é ampliar os repasses para os hospitais na busca por zerar as filas e aumentar o número de atendimentos e consultas. Para o Vale do Paraíba, foi anunciado um aporte de R$ 357 milhões por meio do programa, verba que será repartida entre as cidades da região, incluindo São José. Nosso município tem três dos dez hospitais que mais recebem repasses da tabela SUS paulista. Nós temos uma luta muito grande em Brasília, no Ministério da Saúde, na Presidência da República, para melhorar essa tabela, porque não é possível a gente trabalhar com os valores. Por exemplo, um parto custar, ser pago R$ 400. E a tabela SUS paulista é um dos vários repasses que compõem o orçamento da saúde em São José. Só no ano passado, São José arrecadou cerca de R$ 1 bilhão para custear os gastos e investimentos na área. O financiamento do SUS é de responsabilidade das três esferas do governo, federal, estadual e municipal. As cidades devem investir 15% da receita, os estados 12%. Para a União, a regra é um pouquinho diferente. Deve ser investido o mesmo valor do ano passado, com o acréscimo da variação do PIB. Todo o capital destinado à saúde vai para o Fundo Nacional de Saúde. E de lá é feito repasse para estados e municípios. Essas transferências são realizadas nas modalidades fundo a fundo, ou seja, do Fundo Nacional para o Municipal, ou por meio de convênios, contratos e termos de cooperação. E esse é o nosso grande desafio. Como a gente realiza tudo o que o SUS se propõe a realizar, que não é pouca coisa, é um dos sistemas que mais faz cobertura no mundo, mais amplos, com o recurso limitado que nós dispomos. Então, eu acho que a gente caminha muito bem com essa tabela, é um passo adiante e é um espaço, de novo, em que sempre existe a abertura para a negociação. E quanto mais transparente for essa negociação, tanto melhor esses recursos vão ser utilizados. Em São José, nos últimos anos, o percentual do orçamento investido na saúde tem superado a meta de 15%. E o anúncio da verba para o SUS paulista contribui para essa realidade. Para a Câmara, contar com esse apoio é fundamental, para garantir mais qualidade nos atendimentos. O governo estadual e o governo federal precisam realmente fazer a sua parte, porque às vezes essa tabela também está defasada. Então, o custo de uma operação simples, um procedimento simples da saúde, que custa, na tabela SUS, por exemplo, mil reais, aqui na ponta custa dois mil. Quem paga a outra parte? Os custos, eles crescem a cada dia. E essa tabela SUS, ela precisa também, ao longo do tempo, ir mudando e receber novos acréscimos também, porque senão estoura o orçamento municipal. E aí E aí